Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Fábio Parini, direto de Rondonópolis, Mato Grosso E você está no canal Escape no Cerrado Hoje aproveitar esse calorzão de quase 40 graus, solzão Fazer um passeiozinho rápido Num sítio, ou chácara, não sei como pode se chamar, aqui pertinho da cidade Do meu cunhado Ir lá almoçar com eles e aproveitar e fazer um videozinho mostrando o trajeto Algumas curiosidades do caminho aqui em volta da cidade, pertinho da cidade Acho que deve dar uns, até a casa deve dar uns 15km aqui da cidade Então estou saindo agora para ir lá para o almoço e vou mostrar para vocês o trajeto Acabei de, só de curiosidade, acabei de encher o tanque da moto Fez, nesse tanque eu rodei 423km Ficou um pouco mais de 10 litros Fez praticamente 40km por litro Excelente, excelente 40km por litro na gasolina Eu não uso álcool Eu sempre dou preferência a gasolina E trajeto praticamente só cidade A economia da moto tem me surpreendido bem A Bross é econômica, mas eu estou achando que essa aqui é um pouco mais econômica que a Bross Talvez por ter um pouco mais de potência, um pouco mais de torque Então o motor trabalha um pouco mais livre Mas a Bross sempre foi muito econômica também Vamos lá para o passeio Estou saindo aqui da cidade pela avenida Júlio Campos Até chegar no acesso do Anel Viário Para poder sair lá para o sítio Agora nessa rotatória aqui, peguei à esquerda Acessando o Anel Viário de Rondonópolis Estamos aqui acessando o Anel Viário Aqui à direita tem um condomínio Na verdade são dois condomínios, né? De alto padrão aqui da cidade Para você ter uma ideia Um metro quadrado do terreno Nesse condomínio de alto padrão Está em torno de 900 reais o metro quadrado Aí você imagina, terrenos de 500, 600 metros quadrados Então aí você coloca 450, 500 mil reais no terreno Realmente de alto padrão São dois condomínios É... Vilagem do Cerrado Que é o mais antigo E esse novo aqui que é recente a criação dele Royal Bolivar Aqui à direita, nesse barracão abandonado Já teve uma grande tesselagem Santana Têxtil É... Só que com a crise de uns anos atrás Fechou E só ficou O barracão Olha lá, Santana Têxtil Aqui em volta desse anel viário Está surgindo muito Não só aquele condomínio de... De alto padrão, né? Como alguns loteamentos novos Classe baixa Classe média Porque era uma área ainda vazia, né? E a cidade expandiu muito Agora nós vamos sair aqui do anel viário E acessar a MT-130 Essa MT-130 Já tem vários vídeos Que eu passei por ela Como para a cidade de Pochorel O Morro da Mesa Cachoeira do Porto Tudo acessa através dessa rodovia Estadual MT-130 Como sempre O trânsito de caminhões Vamos acessar aqui MT-130 Pista simples São poucos quilômetros Nessa rodovia E nós vamos sair à direita Uma estradinha de chama Até chegar no sítio Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A estradinha aqui deve dar uns 3, 4 quilômetros de estrada de chão. A estradinha é boa, tranquila, ainda mais que não choveu. Olha a montanha de lixo. Aí é um aterro sanitário. Aí dá pra ver o tanto de lixo que nós produzimos, né? Só aqui da cidade de Rondonópolis, hein? É uma montanha de aterro sanitário. Aqui a chuva tinha danificado uma aterrozinha aqui. Aí as máquinas essa semana estiveram mexendo aí. Aqui essa parte aqui, poeirinha. Aqui. Aqui tem uma partezinha um pouco mais buracada. Aqui. 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 visualização de vocês, deixe seu like e vamos que vamos, um grande abraço a todos fui a a a a a a a a a Tchau, tchau.